E aí galera, porta concurseiro na área, mais um simulado, um simulado de tempos verbais, sempre lembrando que vocês agora podem adquirir os PDFs, até de maneira avulsa, você pode entrar em contato pelo zap, me chama no zap, já posso adiantar, cada PDF normalmente custa R$8,00, e os PDFs de simulados custam R$5,00, então se vocês fizerem a escolha pelo canal, entrar em contato com os títulos, aí fica mais fácil para a gente fazer as contas, enviar os dados bancários para transferência ou depósito, que aí vocês compram e vão poder fazer quantas vezes vocês quiserem, tá ok? Vamos lá, primeiro, eu queria uma casa de praia, eu queria, bom aqui nós temos aquele vudu né, ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria, quando eu falo ia, ava, são terminações, via, lia, sentia, começava, estudava, além do era, vinha, tinha, punha e queria, isso é pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do modo indicativo, né? E a ava era vinha, tinha, punha, punha, compunha, repunha, dispunha, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfeito do indicativo, ia, ava, era vinha, tinha, punha e queria, aí é necessário que ele ponha o motor em movimento, é necessário que ele ponha, bom, quando você tem esse Q aqui, é necessário que ele ponha, é necessário que ele faça, sempre que você puder encaixar o talvez, você não pode dizer talvez ele ponha, se você diz talvez ele ponha, o talvez chama o presente do modo subjuntivo, talvez, possivelmente, provavelmente, tá? Pusera, urar, pusera, soubera, dissera, é pretérito mais que perfeito do indicativo, pretérito mais que perfeito do indicativo, ele põe, ele põe é presente, né? Eu ponho, tu pões, ele põe, então aqui é presente do indicativo, presente do modo indicativo, eu ponho, tu pões, ele põe, agora aqui ó, amanhã os deputados mostrarão, mostrarão, falarão, cantarão, é futuro do presente do indicativo, eu mostrarei, tu mostrarás, ele mostrará, nós mostraremos, vós mostrarei, eles mostrarão, futuro do presente do modo indicativo, eu ganhei, então, eu ganhei, tu ganhaste, ele ganhou, é o pretérito perfeito, é o ontem, né? Ontem eu ganhei, o menino do anel de meu pai, pretérito perfeito do indicativo, eu ganhei, tu ganhaste, ele ganhou, agora se eu digo eu ganharei, voltou a ser o futuro do presente, eu ganharei, é o rei, né? Futuro do presente, futuro do presente do modo indicativo, agora se eu digo que eu ganharia, aí é a Maria, Maria é futuro do pretérito, eu ganharia, eu falaria, eu gostaria, futuro do pretérito do modo indicativo, tá? Eu ganhava, ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria, isso aqui é pretérito imperfeito do indicativo, ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria, pretérito imperfeito do modo indicativo, tá? Quando cheguei à estação, o trem já partira, ó o Rá, mais uma vez, esse Rá é o pretérito mais que perfeito, partira, soubera, dissera, pretérito mais que perfeito do modo indicativo, tá? É o Rá. Agora, ela decidiu a vida com a aprovação, aqui é o ontem, ontem ela decidiu, é eu decidito, decidiste, ela decidiu, eu partito, partiste, ela partiu. Pretérito perfeito, pretérito perfeito do modo indicativo, ó o ava aí de novo, as crianças estavam, ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria, pretérito imperfeito do modo indicativo. Agora, aqui apareceu, talvez, escandalosamente, né? Talvez nós façamos os deveres do curso, se for talvez, ou alguma coisa que possa substituir por talvez, é o presente do subjuntivo, tá? Talvez nós façamos, talvez nós sejamos, é o presente do modo subjuntivo, tá? Elas conseguirão, se elas conseguirão, é o futuro do presente, elas irão, elas falarão, futuro do presente do modo indicativo. Agora, se você diz que elas conseguiriam sucesso, aí é a Maria, Maria é o futuro do pretérito, futuro do, futuro do pretérito do modo indicativo, futuro do pretérito do modo indicativo. Aqui é interessante essa duplinha, ó, é provável que ele seja aprovado em primeiro lugar, ou seja, talvez ele seja aprovado em primeiro lugar, talvez ele seja. Então, aqui eu tenho o presente do modo subjuntivo, dá pra botar o talvez, é o presente do modo subjuntivo. Agora, aqui não, aqui ele disse, seja feliz, seja feliz, seja você feliz. Aqui é o imperativo afirmativo, mano. Ordem é o pedido? Imperativo afirmativo, né? Se eu obtivesse a aprovação, se eu soubesse, se eu dissesse, se eu quisesse, o SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo, SSE, ó, aí aqui, se eu obtivesse a aprovação, seria mais feliz. Seria é o futuro do pretérito, do modo indicativo, é a Maria, eu seria, eu diria, eu gostaria, eu quereria, futuro do pretérito, do modo indicativo. Se eu obtiver a aprovação, ou seja, quando eu obtiver a aprovação, isso é o futuro do subjuntivo. Porque o subjuntivo, ele reflete uma dúvida, né? Aqui é o futuro do modo subjuntivo. Aí, se eu obtiver a aprovação, serei. O rei é futuro do presente, ó, futuro. Futuro do presente, futuro do presente, do modo indicativo. Eu serei, tu serais, ele será. Nós seremos, vai sereis, eles serão. Tá ok. Vamos lá. Aqui ele tá falando, ó, do pretérito perfeito do indicativo, né? Pretérito, desculpa, os pretéritos do indicativo, né? Os pretéritos, vamos por etapas. Primeiro, ocorriam. Ocorriam é o pretérito imperfeito. Então, já acabou. Se fosse futuro do pretérito, seria, ocorreriam. Então, ó, já acabou a questão. Não entendi. Cismei, ontem eu cismei, pretérito perfeito. Eu cismei, tu cismaste, ele cismou. Eu vi, tu viste, ele viu. Pretérito perfeito também, é o ontem. Eu vi, tu viste, ele viu. Eu cismei, eu falei, tu falaste, ele falou. Tá? Então, aqui é imperfeito, cismei é perfeito e vi é perfeito. Tá? Agora, vamos lá. Observe, não. Assinare a alternativa que é primeiro dos verbos destacados no pretérito perfeito, mantida a pessoa gramatical. Agora sim, a gente tá mandando passar para o pretérito perfeito. Bom, conteve. Conteu não existe. O relato da testemunha não condiz. Se ele quer o pretérito perfeito, é não condisse. Condizia é o pretérito imperfeito, condiria é o futuro do pretérito. Ou seja, tem que ser Charlie. E aqui, interviu ou interveio? É interveio, né? Interviu não existe. Então, resposta C. Vamos lá. Exemplo é bom e ninguém nega. Dê um bom exemplo que essa moda pega. Quando ele falou dê um bom exemplo, ele tá dando uma ordem ao pedido. O que que isso é? Imperativo afirmativo. Imperativo afirmativo. Faço essa, né? Tá, vamos lá. Agora ele tem que passar esses tempos, esses verbos para o pretérito imperfeito. Viu? Vai ser via. Pretérito imperfeito do indicativo. Conseguiu. Conseguia. E o disse, vai ser dizia. É o pretérito imperfeito do indicativo. Que é o ia, ava, era, vinha, tinha, pu e queria. Beleza. Vamos lá. Agora, olha que questão interessante essa, cara. Essa questão é muito bacana. Bacana por causa daqui, nesse início aqui. Olha só o que ele tá dizendo. Se fazer previsões sobre a situação econômica já era difícil antes da pandemia, agora ficou ainda mais complicado, né? Já que fazer previsões econômicas, esse fazer tá certo. Não é se fizer. Não é isso. Não é o futuro do subjuntivo que está em questão, tá? Agora aqui, por mais que... Então a primeira tá certa. Beleza. Aí aqui. Por mais que os leitores se apropriam. Não, é por mais que os leitores se apropriem de um livro. Por mais que eles se apropriem. Aqui vai entrar o presente do subjuntivo. Talvez os leitores se apropriem de um livro. Então a segunda tava bem errada. Agora, olha só. A indústria ficará satisfeita só quando vender metade do estoque e o quando tá subentendido aqui. E transpor aí, quando transpuser o obstáculo dos juros. Porque o quando vai chamar o futuro do subjuntivo. Quando puser, quando transpuser, quando disser. Então também tava errado. Então, correta aqui, senhores. Apenas a primeira. Só a primeira está corretamente pregada. Muito ótima essa questão. Excelente. Espetacular. Essa é muito boa. Certamente se cair na prova vai ter muita gente errando. Agora aqui. Pretérito imperfeito do indicativo. Já é A. E a Ava era vinha, tinha, punha e queria. Lembrando que esse aqui, o correriam, é o futuro do pretérito. Mas eu acho que tem uma sequência agora. Não, não tem não. Vai aparecer depois eu acho. Vamos relacionar. O garoto olhou. Ou seja, ontem ele olhou. Eu olhei, tu olhaste e ele olhou. Isso aqui é o pretérito perfeito. Pretérito perfeito do indicativo. 1. A via e a Ava era vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Ou seja, tem que ser aqui. Está vendo a única que tem 1 e 2 aqui nessa jogada? Não desistas de teus sonhos. Imperativo negativo. 4. Agora aqui. Se buscarmos respostas, certamente as acharemos. Se buscarmos. Quando buscarmos. Isso é o futuro do subjuntivo. É o R, a desinência. Ó. Aqui é o 3. E imaginaria, é a Maria, é o futuro do pretérito indicativo. 5. 5, 3, 1, 2, 4. Essa já era mais fácil. Aqui, voltou a sequência. O futuro do pretérito do indicativo é a Maria. Então é a letra E. Todos correriam pelas ruas extremamente nervosos. Agora o futuro do presente do indicativo é o rei. Então é eu correrei, tu correrás, ele correrá. Nós correremos, nós correreis, eles correrão. Futuro do presente do indicativo. Correrão. Futuro do presente. Beleza. Vamos lá. O verbo destacado encontra-se em presente do indicativo. Presente. Letra B, né? Todos correm. Todos correm pelas ruas extremamente nervosos. Eu corro, tu corres, eles correm. Nós corremos, nós correis, eles correm. Beleza. Agora ele quer que eu ache a forma que está no pretérito imperfeito do indicativo. Bom, pretérito imperfeito do indicativo é ia, ava, era, vinha, tinha, punha e queria. Esse é o pretérito imperfeito do indicativo. Sendo assim, aqui a criança me olhando aqui, olha o ava. Pretérito imperfeito do indicativo ia, ava. Bom, vamos lá. Eu hesitei, tu hesitaste, ele hesitou. Aqui é pretérito perfeito. Beleza. Fossem, olha, campanha desse tipo, mesmo que algumas com a do calendário fossem um tanto nos visitados, por assim dizer. Aqui é o pretérito imperfeito do subjuntivo. É o SSE, né? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Poderia é a Maria. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é a Maria. E aqui apareceu, eu apareci, tu aparecesse, ele apareceu. Ah, então aqui é pretérito perfeito. É, eu vendi, tu vendeste, ele vendeu. Pretérito perfeito do indicativo. É o ontem. Ontem apareceu. Apareceu. É pretérito perfeito. Beleza? Vamos lá. 35. A casa não era. Era. Ia, ava. Era, vinha, tinha, punqueria. Pretérito imperfeito. Tivera. Ra. Ra é pretérito mais que perfeito. Soubera, dissera, tivera, quisera, reouvera, requerera. Mais que perfeito de modo indicativo, porque ele já disse que era indicativo. Beleza. Não sei. Esse sei é presente no indicativo. Eu sei. Eu sei. Tu sabes, ele sabe. É presente no indicativo, hein? Ah, e o pretérito perfeito seria eu soube. Eu soube é pretérito perfeito. E aqui ele botou talvez escandalosamente. Talvez eu tenha. Quando ele botar talvez eu tenha, talvez eu faça, talvez eu diga, é presente do subjuntivo. Então a resposta aqui tem que ser delta. Ou talvez vai chamar sempre presente do subjuntivo. Não tem saída. Quando vocês lhes derem, ou quando, chamando escandalosamente o futuro do subjuntivo. Tá certo. Então essa rodou, essa rodou. Beleza. Não é necessário que ele se aborreça. Ou seja, talvez ele se aborreça. Dá pra injetar o talvez? Talvez ele se aborreça. Presente do subjuntivo. Tá errado aqui, ó. É presente do subjuntivo. Enquanto o cientista não obtiver todos os dados, não terminará. Terminará é futuro do presente. Terminaria seria futuro do pretérito. Aqui é futuro do presente, do indicativo. Então, também estava errado. Ou seja, a resposta é alfa. Certo, errado, errado. Vamos lá. Olha que questão idiota. Escrevia e a ava, ó, e a ava, e a ava era a vinhatinha puniqueria, pretérito imperfeito do indicativo. Berilo tinha direito de se sentir triste conosco, mas tudo aquilo, verbo ser no pretérito mais que perfeito, o ser no pretérito mais perfeito é fora. Tudo aquilo fora necessário para o seu crescimento. Ok. Aí, o pretérito imperfeito do subjuntivo é o sse, tivesse. Bateu. Agora, tomar, futuro do pretérito. Futuro do pretérito não é a Maria? Então, é tomaríamos. Ah, e tomaríamos seria o quê? Futuro do presente. Tomaríamos, futuro do pretérito, Maria. Tomaríamos, compraríamos, falaríamos. Questão fácil. Agora, aqui é bem interessante essa, porque primeiro ele está com o verbo ter, aí tu vai falar, é pretérito imperfeito do indicativo. Só isso já matava, porque eu já não escrevi hoje. E a ava era, vinha, tinha, puniqueria. O tinha está no pretérito imperfeito. Aí, como é que eu sei que ele é irregular, pota? Quando você quer saber se um verbo é irregular, para você já definir que ele é irregular, coloca no quando. Quando eu, pontinho, pontinho. O verbo em questão é o ter. Não vai ficar quando eu tiver? Se aqui houver uma mudança, você já pode considerar o verbo irregular. Ah, o saber vai ficar quando eu souber. Mudou. É irregular. Isso é um macetinho para ir mais rápido, tá? Mas se houver essa mudança, já é irregular. Ah, e se não houver essa mudança? Aí você tem que fazer o procedimento padrão, que é no presente do indicativo, pretérito perfeito no indicativo, para comparar com os verbos regulares natos. Na folha de verbo tem isso. Eu vou fazer uma coisinha menor, para poder caracterizar se é regular ou irregular. A gente vai fazer um mini simulado, vamos dizer assim. Essa questão, curiosamente, foi da última prova do EGS. Da última. Pretérito perfeito. Pretérito perfeito. É o foi. Foi. Eu fui, tu foi, se ele foi. Pretérito perfeito. Ó, é o dois. Tinha até dois. Pretérito imperfeito. Não é ia, ava. Então, às vezes, o menino ia. Aqui é o um. Pretérito imperfeito. I, ava. Tá ok. Mais perfeito é o rá. Mais perfeito é o fora. Rá. Mais perfeito. Quatro. Então, tem que ser aqui. E aqui. Futuro do pretérito. É a Maria. Iria. Iria. Pelo caminho mais difícil. Iria. É o três. Então, dois, um, quatro, três. Essa foi da última prova do EGS. Acredite se quiser. Bom, vamos lá. SSE. Estivesse. E como estivesse chovendo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, aqui rodou. E a letra C também acabou de rodar. Tá? Agora, vamos lá. Tive. Ontem eu tive. Pretérito perfeito do indicativo. Já matei. Só estou confirmando. O rá. Desacostumara. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Sentia. Ia, ava. Era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Ok. Vamos lá. Os papagaios vão pelos ares. Se os papagaios vão, isso é presente do indicativo. Já acabou? Já. Vamos aqui, ó. Vamos confirmar. Ó o ava. Ia, ava. Era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. Ó o SSE. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Boa, né? Vamos lá. Fora. Fora é mais que perfeito. É orar. Mais que perfeito do indicativo. Mais que perfeito do indicativo. Então, essa aqui rodou. E a C também rodou. Se não fosse pretérito imperfeito do subjuntivo. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Estaria. Estaria é a Maria. A Maria é futuro do pretérito do indicativo. Maria. Compraria. Estaria. Falaria. Seria. Gostaria. Beleza. Vamos lá. E, ó. Uma das PSEX. Alguns perguntariam. Mais uma vez eu tenho a Maria. Falariam. Gostariam. Ah, então isso é futuro do pretérito do indicativo. Mas só tinha uma. Então, já acabou. Olha que doideira, hein? E eu pergunto. Eu pergunto a presente do indicativo. Eu pergunto. Tu perguntas. Ele pergunta. Nós perguntamos. Vós perguntais. Eles perguntam. Muito fácil. Foram. Bom. Foram. Ó. Foram. Aqui tem uma situação interessante. Por mais que a questão não permita isso, né? Pode ser pretérito perfeito ou pode ser mais que perfeito. No eles dá igual. Pretérito perfeito e o mais que perfeito, né? Se você conjuga no pretérito perfeito, vai ficar eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Se você conjuga no mais que perfeito, vai ficar eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós fores, eles foram. Então, por enquanto, eu não tenho como determinar. Aqui acontece a mesma coisa. Permitiram. Ou é pretérito perfeito. Ou pretérito perfeito. Ou mais que perfeito. Imperfeito não é. Já deu pra marcar. Marcar. Sujeitaria é a Maria. Futuro do pretérito. Futuro do pretérito é a Maria. E o Ava. E a Ava. Era, vinha, tinha, puinqueria. É pretérito imperfeito. Do indicativo, obviamente. Então, a resposta que eu tenho que marcar aqui é a bola, né? Vamos lá. Amigos. Um passeio numa máquina do tempo não seria divertido? Não seria incrível? Seria futuro do pretérito. Que é a Maria. Futuro do pretérito no indicativo. Ou seja, já acabou. Agora, calma aí. Quando ele fala, imaginem ser, imaginem. Imaginem vocês, ser, é uma ordem ou pedido. Isso é o imperativo afirmativo. Pudessem ao SSE. SSE é o quê? Pretérito imperfeito do subjuntivo, mano. Era pra matar em várias posições, né? Vamos lá. Fazendo-se a associação do verbo destacado com o tempo do indicativo entre parênteses, a alternativa é que apresenta erro. Bom, o Ava é pretérito imperfeito no indicativo. Eu nomeei, tu nomeaste, ele nomeou. Nomeou o pretérito perfeito. Em que tu pensas, ó minha princesinha. Presente. Eu penso, tu pensas, ele pensa. Agora, conheceria é a Maria. Não é pretérito mais perfeito. Conheceria é futuro do pretérito. Eu conheceria, eu falaria, eu gostaria, eu diria, eu compraria. Conheceria é futuro do pretérito, tá? Ok. A forma verbal destacada está no modo indicativo, hein? Modo indicativo. Vamos lá. Esclareça o problema com ela. Isso aqui é imperativo afirmativo, que é uma ordem ou pedido. Quando eu falo esclareça o problema com ela, eu tô dando uma ordem ou pedido. É imperativo. Obedecêssemos. SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. Quando chegarem as férias... Olha, aqui eu peço desculpa, porque não era o quando que era pra estar destacado. Era o chegarem, né? Quando chegarem as férias, aqui é o futuro do subjuntivo. Então a resposta tem que ser D, né, Pota? É, tem que ser D. Por quê? Porque o conversaremos, conversaremos, é futuro do presente do indicativo. Eu conversarei, tu conversarás, ele conversará. Nós conversaremos, vós conversareis, eles conversarão. Futuro do presente do indicativo. Agora vamos lá. Ele quer saber aqui onde que o verbo conjugado está no pretérito perfeito. Nós sempre queremos. Nós queremos. Eu quero, tu queres, ele quer. Nós queremos. Isso aqui é presente do indicativo. Elas precisarão. Futuro do presente do indicativo. Eu precisarei, tu precisarás, ele precisará. Nós precisaremos, vós precisareis. Eles precisarão. Futuro do presente do indicativo. Ok. Apesar de bem preparado, eles não quiseram competir. Aqui está o pretérito perfeito do indicativo. Quiseram. Eu quis, tu quiseste, ele quis. Nós quisemos, nós quiseste, eles quiseram. Aqui, ó. Marquei. E aqui, o Ava. O que o Ava é? Pretérito imperfeito do indicativo. E a Ava era, vinha, tinha, punhqueria. Pretérito imperfeito do indicativo. Beleza. Vamos lá. O verbo destacado está no modo subjuntivo. Lembrando que subjuntivo gera dúvida. Subjuntivo é dúvida. Procuremos nós somente a beleza. Isso aqui é imperativo. Ordem ou pedido. Amor, então, também acaba? Aí a pessoa, não, viu? Que eu saiba. Que eu saiba pode ser talvez eu saiba. Tu vê que você encaixa o talvez. Então, aqui vai bater o presente do subjuntivo. Ou seja, o modo subjuntivo. Andam nascendo os perfumes na seda crespa dos cravos. Brota o sono dos canteiros como cristal dos ovários. Ou seja, o sono dos canteiros brota. O sono brota. Isso aqui é presente no indicativo. Eu broto, tu brotas, ele brota. E então, inconhecível, suave, ela insinuou em si mesmo. Não dê as rosas. Elas são lindas. Não dê. Isso aqui é uma ordem. Mas é imperativo o quê? Negativo. Não dê as ordens. Imperativo negativo. Tá? Agora aqui, ó. Leia. Não leia. Dentre os verbos presentes acima, não há. Vamos lá. Talvez pareça. Presente do subjuntivo. Há. Há quem não souber. Aqui é legal, ó. Porque você pode encaixar o quando. Quando não souber. Quando não disser. Quando não fizer. Esse é o futuro do subjuntivo. Possuía. É pretérito imperfeito do indicativo. Iaava. Era. Vinha, tinha, punha e queria. Então aqui não há. Aqui é a letra B, ó. Não há presente do indicativo aí não, hein. Não tem presente do indicativo, não. Bem legal. Lembrando que são 60, tá? Essa aqui eu acho interessante até hoje. Toda vez que eu faço. E aí eu fiquei olhando a primeira vez na época dessa prova. Estava assim. Denuncie. Denuncie. Quando a pessoa fala denuncie, já é uma ordem ou pedido. Já é imperativo. Depois. Se você receber uma proposta. Uma proposta. Sem referência. Aqui, ó. É uma proposta. Sem referência. Para melhorar de vida. Desconfie. Esse desconfie também é uma ordem ou pedido, né. Você pode constar assim. Porque a resposta aqui. Só tinha uma com o imperativo. Aí ele disse. Os verbos estão exprimindo ordem, conselho e pedido. Nunca entregue seu caráter a ninguém. Também. Mais uma ordem ou pedido. Então o imperativo estava predominando. Tá? Beleza. Vamos lá. Corríamos atrás um dos outros. Corríamos é pretérito imperfeito do indicativo. Nem precisava gritar tanto, né. Aí se fosse correríamos, aí seria futuro do pretérito do indicativo. Corríamos hoje atrás da felicidade. Então esse corremos hoje é presente no indicativo, né. A resposta era bola. Eu corro, tu corre, ele corre. Nós corremos, nós correus, eles correm. Corremos hoje atrás. Lembrando que o corremos pode ser pretérito perfeito também, tá. É porque você pode dizer assim. Ontem eu corri, tu correstes, ele correu. Nós corremos. Ontem nós corremos atrás dos nossos sonhos. O que prevaleceu aqui foi o advérbio. Que aí caracterizou o presente, que é o hoje. Muito cuidado com esse tipo de questão, tá, gente. Agora vamos lá. Essa aqui é uma questão clássica. Não poderia faltar, né. Ele fala, porque eu também já falei hoje, ó. Apenas uma das formas de verbais destaque nas alternativas flexiona-se em dois tempos diferentes com a mesma desinência com que se apresenta abaixo. É aqui, ó. Relataram. Relataram pode ser pretérito perfeito. Porque você pode dizer, ó. Eu relatei, tu relataste, ele relatou. Nós relatamos, vós relatastes, eles relataram. E pode ser o pretérito mais que perfeito, que é o urar. Que vai ficar, eu relatara, tu relataras, ele relatara. Nós relataramos, vós relatares, eles relataram. Então, essa forma, relataram, ela aparece na terceira pessoa do plural. Tanto do pretérito perfeito do indicativo, quanto do pretérito mais que perfeito do indicativo, tá. Ela está em duas, né. Em dois tempos diferentes. Aqui também é uma situação interessante, ó. Todos deveriam saber isso. Ó. Hoje, vimos ao curso felizes. Hoje, vimos do verbo vir, tá. Ontem, nós o quê? Viemos ao curso felizes. Ontem, nós viemos também do verbo vir. Interessante essa situaçãozinha. Hoje, nós vimos ao curso do verbo vir. Ontem, nós viemos ao curso felizes. Tá. Essa também é muito boa. Essa é uma questão do CFS, né. De 2001. Essa é do Arco da Velha. Porque, vamos lá. Se eu os vir amanhã... É se eu os vir. Não é se eu os ver. É igual quando. Quando eu os ver, não. Quando eu os vir. Se eu os vir amanhã, poderia dar-lhes o recado. Se nós as víssemos amanhã, poderíamos dar-lhes o recado. Se nós as víssemos. Ou seja, eu já sei que é alfa. Vamos continuar vendo. Aqui é interessante também, ó. Vimos, do verbo vir. Vimos por meio desta, informar-lhes sobre o assunto vigente. É vimos por meio desta, né. E aqui, quando viemos para cá, não sabíamos. Que é o passado, né. Quando viemos para cá, não sabíamos que a situação seria essa. É quando viemos para cá mesmo. Ou seja, a resposta é alfa. Maneira é essa. Bom, aqui é uma bobeira, né. Ontem, Joaquim não pôde comparecer ao culto. Joaquim não pôde. Ontem ele não pôde. Passar. Né. Ontem, Joaquim não pôde. Ah, se fosse hoje. Hoje, ele pode. Ontem, Joaquim não pôde. Hoje, ele pode. Certo? E a última aqui, para poder fazer uma descontração, eu resolvi colocar uma questão de vírgula. É uma questão que eu não tinha trabalhado até na folha de vírgula. Aí eu coloquei aqui, do EGS 2017, para fechar. Ó, leia e observe o emprego das vírgulas. No texto acima, não há vírgula separando, ó. Aqui, ó, o dicionário que é conhecido como pai dos burros, esse aqui está retomando o dicionário. Ele é um pronome relativo, tá? O dicionário é o pai dos burros. É conhecido como pai dos burros. Então, se eu tenho o pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Aqui, no caso, é o quê? Explicativo, porque está entre vírgulas. É verdadeiramente uma grande ferramenta de consulta. Agora, olha só. Ele traz o significado das palavras, esclarece sobre a regência dos verbos, menciona a classe gramatical, apresenta inúmeros exemplos de frases e traz até a etimologia dos vocábulos. Isso tudo aí são orações coordenadas. Tem uma festa de ocas aí, né? Aí a última seria aditiva, né? Mas tem orações coordenadas. E a última. Sempre que precisamos de uma boa ferramenta de consulta, vírgula, é a ele que devemos recorrer. Esse sempre que é uma oração subordinada adverbial temporal. Ou seja, há uma vírgula separando oração subordinada adverbial. O que não tem vírgula isolando é a adjunta adverbial, né? Não tem vírgula separando adjunta adverbial. Ó, recapitulando. Tem uma vírgula separando a oração subordinada adjetiva explicativa. Tem uma vírgula separando uma série de orações coordenadas. Aqui é tudo oca. Oração coordenada sindética, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética, oração coordenada sindética. E aqui seria oração coordenada sindética aditiva. Esse do E traz a etimologia. E tem uma vírgula separando a oração subordinada adverbial que está anteposta à oração principal. Beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe todos vocês. E que Deus nos dê saúde. Para a gente poder superar essa dificuldade aí que nós estamos tendo em relação à pandemia, né? Que tudo isso possa passar. Que o maior número de pessoas possa ser vacinado o mais rápido possível. e que a gente possa continuar a nossa trajetória aqui na Terra fazendo o melhor. Tá ok? Um forte abraço e até a próxima. Música Música